A gente fez um levantamento sobre esse pensamento militar do exército. O olavismo entrou pesado no exército, através da biblioteca do exército, através de alguns gurus lá. E é interessante, não é? Por que o olavismo? Por que o olavismo? Há uma tendência nos exércitos deles serem uma burocracia extremamente com valores conservadores. E no caso brasileiro, o conservadorismo flertou muito com o reacionarismo. Então são duas questões que são próximas, mas são distintas. Uma coisa é o pensamento conservador. Quando eu falo conservador, não estou falando daquele integrante que sonha com o retorno da monarquia. Esse, para mim, já é o reacionário. Porque está sonhando com uma volta de um passado imaginado. A nossa monarquia foi escravagista até os seus últimos anos. Atrasou o país. Boa parte da dívida que nós pagamos tem a ver com a monarquia. E, além disso, o próprio desenvolvimento das nossas ciências foi atrasado devido a sermos uma colônia de Portugal. As universidades só chegam com o reino. Enquanto nós temos a criação de universidades no Peru, no México, aqui é o atraso. E a gente paga até hoje. E tem gente que tem saudade da monarquia. Eu entendo os laços que temos com Portugal, entendo a questão de um poder moderador na vista de um imperador, mas, assim, esse sentimento é um sentimento reacionário. Bom, esse é um aspecto. O outro aspecto é como é que o olavismo vai entrando nas forças armadas. Então, o Olavo de Carvalho, já no final da década de 90, ele escreve alguns artigos elogiando o 64, que, de certa maneira, passam pano para o 64. E isso faz com que um movimento já entre a reserva do Exército e o ministro do Exército, então, Zemílio Zoroastro de Lucena, haja uma aproximação. Então, é nessa época que é constituído um grupo de pressão chamado Terrorismo Nunca Mais. O Terrorismo Nunca Mais cria um site, é o primeiro desses vários grupos que criam o site, e que reproduz as reportagens e os textos de Olavo de Carvalho e dos articulistas mais à direita. Então, isso vai dando uma brecha para que ele entre na corporação através do seu lado cultural, ou seja, a Biblioteca do Exército, os eventos. Ele é convidado para alguns eventos nos comandos militares, então, ele acaba sendo o articulista de uma extrema direita na reserva que dialoga com a ativa. E, depois, se a gente for ver o discurso do Olavo de Carvalho, ele tem algumas coisas que conversam com uma leitura dada por um general também da reserva, que é o general Sérgio Avelá Coutinho, que foi chefe da área de inteligência. Então, não é algo fruto de uma criatividade, sim uma cópia. Quando a gente pega a nova direita americana, a extrema direita dos anos 80, é tudo repetição. E o Olavo de Carvalho fica como componente civil, que era uma demanda desses militares. Agora, o que a gente percebe aí, Eduardo, é quando começa a formação do governo Bolsonaro, antes das eleições, antes de ter um conflito entre olavistas e militares, e muitos tweets do Olavo e do Eduardo Bolsonaro dizendo que a melhor defesa do governo seria a população amada, que nem na Venezuela. Eles são a cópia escarrada da Venezuela. Só que aqui não seria a esquerda, seria os homens de bem aqui. Então, é uma convivência meio de pouco espinho aí. O Olavo de Carvalho, quando se tornou parte dessa composição do governo, desse projeto de governo, ele deu algumas declarações, inclusive, ao general Santos Cruz, nas suas redes sociais, que foram, assim, um assinte. Nunca tinha visto, na história republicana, um componente do próprio governo tratar um oficial daquela forma. Mas isso, na verdade, está dentro dos ingredientes do bolsonarismo. Atenção, uma espécie de defesa da liberdade. E aí, ouvinte, espectador, a liberdade, ela é uma presa desses grupos de extrema-direita. Porque ele sempre defende a liberdade, mas é um tipo de liberdade que chega para erodir a democracia. Quando a gente olha a extrema-direita na Europa, todo mundo usa o nome de liberdade, mas é uma liberdade para quem tem poder, mas dentro de grupos que têm o poder. Não é uma liberdade para todo mundo. Tanto é que, se alguém se coloca contra o bolsonarismo dentro dos quartéis ou dentro das redes sociais, essa liberdade de expressão não é válida. Você vai ter xingamento. A gente pode estar tendo xingamento aqui no chat, chega um bolsonarista e vai nos xingar. Cadê a liberdade de expressão? Claro, claro. Eduardo, entre o lavismo e o humorismo, tem gente que sustenta que a Lava Jato teve mais impacto do que o lavismo. Mas há um embricamento entre esses dois movimentos. Todo projeto político precisa de uma liderança intelectual. E quando eu falo uma liderança intelectual, eu não falo que o Olavo de Carvalho tinha pretensões de... Mas a sua obra e a sua presença no meio militar foi utilizada para a reprodução de um discurso afinado com esses novos atores políticos. Eu falo novos atores levando em conta a transformação do Bolsonaro deputado no candidato Bolsonaro e também em oficiais generais da sua turma ou da sua geração, como o Mourão, como o general Heleno, como também outros dessa... dessa geração dama. uma coisa é o aspecto intelectual desse projeto de poder. Agora, a Lava Jato deu uma certa visão prática. Primeiro, que era uma profunda crítica ao sistema de funcionamento dos partidos. Então, boa parte da sociedade em um primeiro momento aderiu. Aderiu ao que a gente chama de Lava Jatismo, porque era um sistema que funcionava há muito tempo e que a Lava Jato aparece como uma solução. Mas o problema, a gênese da Lava Jato está ligada à operação mão limpa, mãos limpas na Itália, que foi uma operação praticamente para acabar com a esquerda como força política. E aí, as pessoas começaram a se dar conta de duas coisas. A primeira, a Lava Jato não era só voltada contra o PT. ou contra o Lula, o PSDB em menor escala. A Lava Jato tinha um aspecto cruel que foi o desemprego de milhares de pessoas que faziam parte de um projeto de nação e que não tinham nada a ver com aquilo. A quantidade de pessoas, eu acho que alguns ouvintes vão lembrar disso, as pessoas estavam trabalhando, por exemplo, em Niterói, no Rio, na indústria naval que estava sendo reconstruída. As pessoas estavam aprendendo a ter um novo ofício, existe um polo petroquímico na cidade de Itaboraí, as pessoas estavam comprando terreno porque aquilo dali estava crescendo, tinha uma possibilidade de investimentos que era maior do que a nossa dívida externa, a ordem de 300 bilhões de investimentos. Então, isso atraía uma classe média baixa que agora, com ensino técnico, com universidade, estava chegando ao mercado de trabalho e tinha sonho. E essas pessoas foram indiscriminadamente afetadas pela Lava Jato, porque não se pensou no país, se pensou na vingança. E aí a gente lembra do Mujica, a justiça não pode ser usada com vingança. é isso.